tá? A gente preocupa sim em mostrar a Lizor, estou acompanhando aqui a eh você eh manuseando aqui e depois você vai postar da maneira que você expressou pra todo mundo conferir e claro e também você vai dar o print aí tudo certinho pra nós mandarmos para Marília, para o Anderson, né? Porque seis mil novecentos e cinco pessoas praticamente quase sete mil pessoas alcançadas eh o objetivo é esse. Ok, Matheus, ô André, tem os tambores, né? Que Rufem os Tambores para o Matheus Clicar o primeiro sorteio. O Matheus a cinco pode ser agora, Matheus? Pode sim, pode sim. Que Rufem os Tambores. Que Rufem os Tambores. Ah, os sorteados foram Gilvânia Batista, mas a gente vai sortear novamente porque a Gilvânia Batista marcou o nome da Natália Rocha. Eh é possível que a gente repita o sorteio eh seguindo as nossas regrinhas que uma mulher tinha que comentar o nome de um homem, um homem comentar o nome de uma mulher. Repetindo aqui então o sorteio, vamos lá. Então, Matheus, então. Matheus. Ah, oi, sim, pode dizer lá. Então, então, sugestão, então, eh, não precisa falar o nome agora que foi sorteado porque essa moça também marcou o nome de uma moça, né? De uma mulher. Agora deu. Agora deu. Isso, a Karina e Barbosa, então, conseguimos a Karina e Barbosa, ela marcou o nome do Bruno Eduardo. Boa. Vou clicar aqui agora pra acessar o comentário dela, que a gente tem que verificar se ela seguiu todas as regrinhas da promoção e compartilhou também no perfil dela no Facebook, né? Um negócio organizado. Porque os amigos dela também deveriam ver a promoção. Aqui ela comentou há mais ou menos quatro dias, ela participou na quinta-feira, onze de junho de dois mil e vinte, às dezesseis horas e vinte e seis minutos. Vou agora aqui no perfil dela, eh, pra quem está nos acompanhando a aqui na Rádio Clube noventa e o vídeo com o sorteio, ele será postado nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, na nossa página, quanto também no nosso Instagram e no canal do YouTube da Rádio Clube noventa e oito, pra ouvir te conferir. Marcos, ela de fato é a ganhadora, ela, ah, compartilhou em modo público no perfil pessoal dela, ela é de Três Marias, mora em Patos de Minas e foi a ganhadora então da promoção da loja, em parceria com a loja Moça Prata e Esotéricos. Marcos Machado, Carine Barbosa, Carine Barbosa, portanto, o solo é bom, eu sei que você é muito criterioso, eh, eh, idôneo, nem precisa falar, eh, tem que ter regra, então é isso solo Pereira, eh, agora da próxima Matheus, é quando você tirar o nome do rapaz aí, se ele tiver compartilhado o nome de outro homem, você pula até, eh, ele compartilhar o nome de mulher, entendeu? Então, Machado, na promoção, eh, como eu havia te explicado anteriormente, a mulher comentando o nome do homem, eh, a mulher levaria o colar feminino e o homem, o colar masculino. Exatamente. O casal, no caso aqui, eh, os dois são, me parece que eles são casados, então eles foram ganhadores, a Carine Barbosa comentou o nome do Bruno Eduardo, então a Carine Barbosa leva o colar feminino, e o Bruno Eduardo leva o colar, eh, masculino. Beleza, Carine Barbosa, portanto, e Bruno Eduardo, o Matheus, muito obrigado, eh, que ira acrescentar algo e você disse, né, a lisura da, do sorteio, você colocará também da, dos moldes que você falou, pra todo mundo ver depois e, e claro, amanhã, eh, aliás, daqui a pouco você passa pra gente aqui também, pra já enviar lá pra, pra Marília, pro Anderson, tá legal? Combinado, Marcos Machado, eh, teremos outras promoções também aqui no programa Sala de Esportes, eh, se Deus quiser, muitas promoções através das redes sociais, porque a gente consegue mensurar os resultados dessa promoção, além disso, apresentar pros nossos parceiros e propagar, né, o conteúdo do programa e também o conteúdo e os produtos dos nossos parceiros que são os melhores do Brasil. É isso, Marcos Machado, um abraço lá pro Eltinho da Autopeças Brasil, viu? Legal, obrigado, Matheus. O Sala Pereira tá aí, portanto, Carina Barbosa e Bruno Eduardo. Que legal, né? Que legal, muito, muito bom e gostei aí do critério, né? Porque, eh, tá mais que é explicado e correto, né? Porque, eh, a Carina, como ela, eh, ao postar, ela, eh, eh, clicou no nome, do, clicá o nome, nome, né? Corriqueiro, né? Exato, isso. É, o nome do Maré.